Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo eu vou-vos mostrar como é que vocês podem, através do GoPro Studio, colocar uma parte de um filme em câmera lenta, ok? Eu vou-vos poupar à parte da importação e conversão, até porque eu já tenho um tutorial sobre isso, se vocês quiserem saber como fazer, podem ir à minha playlist daqui do GoPro Studio, e estão lá os tutoriais todos, inclusive esse. Portanto, eu aqui já o converti e agora vou apenas arrastar para a timeline, ok? Então, é só fazer isto. E agora vou escolher aqui a zona que eu quero colocar em câmera lenta. Então, arrasto aqui assim esta barra amarela, até ao sítio que eu quero, onde eu quero iniciar a câmera lenta, isto se eu lançar um helicóptero do meu filho, um helicóptero de brinquedo, pode ser a partir daqui, e agora vou-lhe dar aqui um corte, ok? Criar dois segmentos. E agora, vou ver até onde é que eu quero a câmera lenta. Ora, pode ser... Pode ser aqui. E dou-lhe um segundo corte. E fico com três segmentos, sendo que este meu segmento central é aquele que eu quero colocar em câmera lenta. Os outros dois não, eu quero que fiquem em velocidade normal. Então, basta selecionar o segmento central, já está, já está em amarelinho, não é? E vir aqui ao slider speed e colocar, mudar aqui a porcentagem. Ou andar aí com o slider de um lado para o outro, ou chegar aqui e colocar mesmo a porcentagem. Vou pôr 20%. Isto agora no GoPro Studio, neste novo GoPro Studio, ficou muito mais facilitado. Portanto, no Cineform Studio, que era a antiga versão deste software, isto não era assim tão simples. Mas agora é bastante mais simples. Ora bem, então já está. Eu agora venho até aqui ao início do filme. E vou pôr o filme a correr para ver como é que fica. Ok. Portanto, como viram, esta parte ficou em câmera lenta, a transição foi boa, não houve problemas. E o processo é este e é muito simples. Agora, vou-vos só falar de uma outra coisa. Vamos levar isto a um outro nível. Permitam-me só aqui apagar estes segmentos. Porque para já não os vou querer. E agora vou arrastar, novamente, este meu vídeo aqui para a timeline. E vou colocar aqui algures. Vamos ver. Vou colocar onde? Vou colocar aqui. Pode ser aqui neste sítio. Vou cortar. Porquê? Porque eu quero simular uma coisa. Reparem. Há aqui uma situação que é a seguinte. Vocês sabem que quando vocês filmam na GoPro vídeos com uma extensão muito grande em termos de tempo. O que a GoPro faz é que ela divide o filme em dois arquivos. Portanto, vocês ficam com dois arquivos no cartão. O que é que acontece? É, se vocês depois têm que pegar nesses dois arquivos, vir aqui assim ao GoPro Studio, convertê-los. Ok? Passam para o passo 2, que é onde eu estou, não é? E eles vão-vos aparecer aqui os dois. Imaginem. Aparece aqui um, aparece aqui outro. No meu caso, eu não tenho dois. Tenho só um. Porque não se coloca essa situação. Isto é um filme muito pequenino. Mas imaginem que eu tinha aqui dois. E eu tinha que os arrastar os dois aqui para a minha timeline. Arrastava primeiro um e ele criava aqui um segmento. Arrastava o segundo e ele criava outro segmento. E é isso que eu quero simular aqui. Imaginem que isto é um filme extremamente longo. Que este é o primeiro arquivo da GoPro e este é o segundo arquivo da GoPro. E por acaso, por acaso, eu quero criar uma câmera lenta aqui assim, mas precisamente na zona de corte. Ou seja, na zona onde a GoPro cortou o filme. Então o que é que eu faço? É a mesmíssima coisa. Eu venho aqui assim, um pouco mais para cá. Pode ser a partir daqui. Portanto, tenho aqui este bocadinho de filme. Se calhar um bocadinho até mais para cá. Este segmento é tão pequenino. Vamos ver. Ok, a partir daqui. Portanto, a partir daqui eu quero que fique em câmera lenta. Portanto, vou-lhe dar um corte. E fico com o terceiro segmento, que é o final do meu primeiro segmento. Aqui assim, que tenho aqui. Ok? Este é o final deste. E agora, venho aqui ao segundo. E vou ver até onde é que eu quero levar a câmera lenta. Portanto, andar um bocadinho mais para a direita. Pode ser até aqui. E dou-lhe um corte novamente. E vou obter um quarto segmento. Portanto, tenho aqui dois segmentos centrais. Este é a parte final do meu primeiro segmento. Este é a parte inicial do meu segundo segmento. Ok? Do segundo segmento criado pela GoPro, como é óbvio, não é? E agora, o que é que eu faço? Se seleciono um, coloco aqui a 20%. E seleciono o outro e coloco também a 20%. Tenho que ter atenção que a percentagem aqui na velocidade tem que ser a idêntica, não é? Porque senão, se se enganarem... É fácil enganarem-se se vocês utilizarem o slider. Mas se forem aqui mesmo a esta caixinha e colocarem o número correto, a percentagem correta, aí nunca se engano, não é? Mas, claro que se houvesse aqui um desfazamento a nível da velocidade, obviamente que depois aqui vocês, na passagem de um para outro, vocês iam notar uma diferença de velocidade, como é lógico. É apenas ter isso em atenção. E pronto. Portanto, eu tenho estes meus quatro segmentos. Estes dois centrais agora eu coloquei na velocidade que eu quero e vamos ver se isto resultou. Vou colocar isto novamente no início do filme, vou fazer play e vamos ver como é que fica. Ok. Resultou. Tinha mais era que resultar, não é? E pronto. Basicamente é isto. Espero que o vídeo tenha sido útil e tenham gostado. Obrigado por assistirem e até ao próximo.